E o Flávio tá dizendo, o Centrão é importante, meu irmão? Foi numa entrevista que ele deu ao jornal O Globo, ele fez elogios ao grupo político, afirmou o seguinte, os partidos que são adjetivados de Centrão são fundamentais sempre para o país. Ah não, olha, você sabe que eu nunca, eu nunca tratei o Centrão assim, não sei como faz sacanagem, mas é claro que sim. Quem não achava isso, quem era? Quem era? Quem era? Põe o vídeo, Quem era? Quem era? Põe o vídeo, eu nunca tratei o Centrão, não sei como faz sacanagem, não sei como faz sacanagem, mas não sei como faz sacanagem, mas não sei como faz sacanagem. A musiquinha pra começar e terminar a inserção televisiva do Centrão é, se gritar, pega Centrão. Não fica um, meu irmão. Brasil, acima de tudo, seu! E o Flávio tava dando risada, Reinaldo. Claro, você viu ali, né? É isso aí, General Heleno. E agora todo mundo junto com o Centrão. Lá vem esse Reinaldo Azevedo de novo, agora resolveu pegar no meu pé. E agora então que eu descobri que eu mito direito... É isso aí.